A Pérola de Grande Valor, Introdução É uma coletânea de escritos seletos que tratam de muitos aspectos significativos da fé e doutrina de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses materiais foram produzidos pelo profeta Joseph Smith e publicados nos periódicos da Igreja da época. A primeira coletânea de materiais que apareceu com o título de Pérola de Grande Valor foi preparada em 1851 pelo élder Franklin D. Richards, na época membro do Conselho dos Doze e presidente da Missão Britânica. Seu propósito era tornar mais acessíveis alguns artigos importantes que haviam tido circulação limitada na época de Joseph Smith. Com o aumento do número de membros da Igreja na Europa e nos Estados Unidos da América, houve necessidade de se colocar esses escritos ao alcance de todos. A Pérola de Grande Valor começou a ser amplamente usada e, mais tarde, tornou-se uma das obras padrão da Igreja por determinação da Primeira Presidência e da Conferência Geral realizada em Salt Lake City no dia 10 de outubro de 1880. Várias revisões foram feitas no conteúdo de acordo com as necessidades da Igreja. Em 1878, acrescentaram-se trechos do Livro de Moisés que não faziam parte da primeira edição. Em 1902, certos trechos da Pérola de Grande Valor que repetiam escritos já publicados em Doutrina e Convênios foram omitidos. A divisão em capítulos e versículos com notas de rodapé foi feita em 1902. A primeira publicação em páginas de duas colunas com índice é de 1921. Nenhuma outra mudança foi feita até abril de 1976, quando duas revelações foram acrescentadas. Em 1979, essas duas revelações foram retiradas da Pérola de Grande Valor e postas em Doutrina e Convênios, onde agora constituem as sessões 137 e 138. Na edição atual, foram feitas algumas mudanças para harmonizar o texto com documentos mais antigos. Segue-se uma breve introdução ao conteúdo atual. Seleções do Livro de Moisés Extrato do Livro de Gênesis, da tradução da Bíblia feita por Joseph Smith, que ele iniciou em junho de 1830. História da Igreja 1, 98 a 101 131 a 139 Livro de Abraão Tradução de alguns papiros egípcios que chegaram às mãos de Joseph Smith em 1835 e que continham escritos do patriarca Abraão A tradução foi publicada em partes sequenciais no periódico Times and Seasons, a partir de 1º de março de 1842, em Nauvoo, estado de Illinois. História da Igreja 4, 519 a 534 Joseph Smith, Mateus Trecho do Testemunho de Mateus da tradução da Bíblia feito por Joseph Smith Ver Doutrina e Convênios 45, 60 a 61 Onde aparece a ordem divina de começar a tradução do Novo Testamento Joseph Smith, História Trechos do Testemunho e da História Oficial de Joseph Smith, preparados por ele em 1838 e publicados em partes sequenciais no periódico Times and Seasons, em Nauvoo, estado de Illinois, a partir de 15 de março de 1842. História da Igreja História da Igreja 1, 1 a 44 Instituto de Testemunho à Fundação do Testemunho de Dr.